A vida da Elaine tem todos os dias um monte de problema. Como assim? Você não vive numa frequência incrível? Vivo? Mas qual o significado que eu dou para os problemas? Quanto pior está do lado de fora, é internamente que tem que se organizar. Então, continua assistindo às aulas. Não importa o tamanho da dificuldade, continua andando. Por que você precisa continuar ouvindo essa humilhação? Pra mudar o quê dentro de você? Pra se tornar quem? Pra fazer o quê? Pra tomar que decisão? Pra dar qual o valor pra você que você não está se dando? O quanto estamos dormindo sem usar a nossa própria cabeça pra pensar o que realmente é verdade e o que a gente aprendeu e compramos como verdade. Os nossos sonhos, segundo a física aquática, são criados. Começam a ser manifestados na não localidade. Então, eu preciso fazer o quê? Limpar as minhas emoções negativas pra que eu possa colapsar a função de onda. O comportamento é o que gera frequência, porque o comportamento está em ação. Eu estou me comportando, eu estou agindo. A nossa mente só opera no presente. O passado não existe, não existe o futuro, só existe o agora. Confia e solta. Então, é me amar para poder amar. Do contrário, é um amor falso. Eu te amo, eu te amo. Sinto muito. Fonte criadora, criador de tudo que é. A partir desse instante, eu, eu sou. Eu sou felicidade, eu sou riqueza, eu sou próspero. Tudo é o significado que nós damos. Porque você é amor. E o amor quer ser feliz. E o amor quer ser livre. O amor quer ter paz. O amor quer amar. O amor quer ser feliz. 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 Obrigado.